Estamos começando por aqui mais um Car Motor Show e no programa passado vocês viram o teste com a S10 de frenagem 0 a 100, falamos sobre a motorização, conforto, a estabilidade desta super picape que é mais vendida no Brasil. 17 anos de sucesso, mas hoje a gente vai mostrar no programa um show, manobras radicais com a S10. Então vamos lá, acelerar esta super máquina, eu vou aqui na versão Sport, puxei o câmbio para cá e vamos trocar as marchas, primeira, segunda, terceira, acelerar, reduzir e curtir a S10 com um show de estabilidade aqui na pista. Olha aí, acelerando ela, vamos lá, um zigue-zague aqui, direita, esquerda, olha a estabilidade da S10. Oba, chegando juntos e já vamos virando por aqui num 180. Vamos ver agora o ABS, desviar aqui de um obstáculo baixando a bota a 100 km por hora. Vamos ver se obedece, mandar a bota no freio, no ABS aí ó, virou, olha aí a direção e ela vira numa boa. Frenhou e vira quase em cima do eixo aí a S10. Você viu como desvia legal? Com todo o peso na frente, motorzão diesel, no ABS a resposta é fantástica. Vocês viram na semana passada no teste, parou a 100 km por hora em 28 metros e meio. É realmente um sistema de freio muito seguro que colocaram na S10 2014. Muito bem, o nosso show aqui de S10. Vamos lá, curtindo aqui como se fosse um Drift de S10. Vamos lá simular aqui um estacionamento. Olha o tamanho da picape. Vou tentar encaixar ali no meio dos dois cones. Vamos lá, é grande demais. Olha a traseira. Aí chegou junto. Ah, ô louco! Tirou uma fininha. E agora vamos curtir a S10 na terra, né? Primeiro 4x2 aqui, tração normal. Olha só, aqui tem bastante pedrinha. Vamos fazer a curva aqui com ela, vai levantando um poeirão. Olha aí, faz, traciona, é automática, né? Eu perco aqui um pouco a força. Isso é normal no câmbio automático. Mas o conforto da S10 mesmo, olha, nas pedrinhas aqui. Pista não é boa. Só um toquezinho aqui no freio, olha, ela vira de lado e a gente dá vai de automático. Automático tem isso, né? Você vê que é um pouco mais lento pra sair. Não é um carro de poeira, né? É um carro pra ter conforto, muito conforto. Vamos contornar um pouco mais aberto. Fazer aqui. Olha aí, ela vai escorregando. Você percebe que eu tô com tração nas duas traseiras só. Olha aí, ela escorrega, tá vendo? Tem que dominar, dominar a pera. Vamos lá. Escorrega um pouco mais. Vamos trazer aqui no esportivo. Aí, vamos lá, passando aí. Com o motor cheio agora, bota a ponta, ó. Vai lá, oba! Aí, contorna, traciona. Vai meio de lado, faz a curva numa boa. Por enquanto, eu vou fazendo aqui todo o esforço. Já o controle de tração, como tem muito equipamento. Tá tudo louco aqui, né? Mas acenderam o painel, entrou na terra. E vamos fazendo assim, levantando poeira de S10, fazendo um pequeno rali. Olha aí, a estabilidade da picape agora na terra, porque, claro, é uma picape que todo mundo quer andar também na terra. Você percebe que o domínio dela aqui na terra é fantástico. Não escapa à frente, nem traseira. É o domínio total na terra aqui da nossa S10. Vamos colocar, então. A gente vai diminuir um pouquinho a velocidade e espetar o 4x4. Pronto. Agora apareceu no painel ali 4x4. Agora acabou, ó. Acabou aquele negócio de sair de lado. Agora aponta à frente, ó. Tá vendo? Não escorrega mais nada. Agora acabou o problema. Agora é acelerar. Olha a firmeza que dá pra picape quando se coloca o 4x4 nela. Acabou o problema agora. Olha aí, ó. Vou passar aqui no meio da água, ó. No barro, lama, aí, ó. Contorna, faz as curvas numa boa. Muda tudo, né? Quando põe 4x4. Olha aí, puxou. Aí, esquerda, direita. Aí, traciona tudo. Não escapa mais nada. Direita, esquerda, direita, esquerda. Na terra, o show de 4x4 aqui da S10. Fica mais fácil, claro. Tudo mais fácil de guiar. Porque agora eu tô tracionando tudo, né? Vou no meio da poeira aqui. Levantando, pegando aqui uma parte da poeira. Olha como é mais fácil pra dominar, hein? Olha aí. Vamos passar aqui no meio desse barro. Só pra curtir o barro aí. Olha o domínio da fera. Tração nas quatro rodas com a S10. Levantando o pó aqui pra você. A opção de 4x4 na S10 vai te dar esse prazer de guiar na terra. Dá prazer de dominar a fera aqui na terra. Opa! Os fazendeiros é que gostam, né? Por isso que ela é realmente a opção, né? A escolhida dos fazendeiros. Porque serve pra passear. Serve pra andar no meio dos bois, na terra, no barro, na lama. Ela é sempre resistente e encara qualquer situação. Olha aí a S10. Show na terra de S10 4x4. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri